Kennedy, o que é que achas do desempenho do CFK? Ah pá, em 2007 eu já tinha dito que esse miúdo ainda faria puta história P.Y. El Clásico Cérebro Records E X-Dash Rascunos Cabo Talvez por conviver com Kennedy hoje produzo good Equalizo as minhas ações, minhas vitórias estão em loops Ah, e crio um sample dos melhores rappers E construo em mim um ser bem melhor e clever Reconheço quem me inspira, lamba gotas never Não sou Adão, mas Deus me fez para viver forever Shout out a Luther King, hoje vivo o que ele sonhou Tenho amigos de várias raças que não se importam com a cor Há políticos que ignoram as massas e não se importam com a dor Há políticos que adoram a massa e se for dólar melhor E esse assunto é tão antigo que já nem serve para criticar O rap ser democrático nada a ver com política Acho funny muitos acharem que é só uma questão de idade Quanto mais novo melhor a chance de ganhar notoriedade E para a detenção do Cleva Valetti e outros veteranos Tive de baixar, sacar a língua e lamber calçados Não me sinto ameaçado quando dizem que ouvem rap do tempo E que os rappers tiram nomes complicados Pelo contrário, sou do tempo do Soulja Boy Drake, Lil Wayne, J. Cole, P.O.B., many more E acho que isso não faz de mim, menos MC O que importa não é quem ouviste, mas o teu conteúdo em si Cleva cantou que caga para a nova guarda E eu dentro da pia estava tipo, yo, essa brada E nem por isso levei a peito a cena inteira E canto frase em playback quando eu estou na platéria E algo importante que eu aprendi no rap Nem todas as paranoias são para apostar na net Não que não procura opinião, mas aceitação Se disseres que está mal, és o novo hater da nação Se falares a verdade, és criticado Se calares para não falares a verdade, és criticado Se rimares do teu hard, és criticado Se rimares para alimentares a tua house, és criticado Já pedi amigos por causa do rap Hoje vou a parte dos amigos, fiz por causa do rap Kennedy, X, Bubu, Cleva, Sis, Snesi, Janice, Gratus, Lucani Somos nós na cena Tchau, tchau, tchau! Obrigado.